Wicked 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 Haha shoutout man bro Alex Wicked So on the track Ey Ey So on the track Ey Xuxu Sacrosi na street Saroda na street dentro de minha street Bitch vou olhar com a mente e sabe montar shit Becia dausa fecha nova Te vi que proprietary Te vi queitchen Na minhaGradiço Checarra o baliço Camês tem que o doncio e a mim é de bairro no steady o demise Basaw Welcome you are Vestira o 오케이 Grep rora veneno ma'ina bukaca E une que bukan sakai Demi na perda, sobe o cinco no baile Somo caro bicho Una lusa na lihu Pegu na flacole peo vete Oxe natuurlijk qui, posta fish É pra mim que subiu e que diz Mas nunca gastava com alguém etiqueta E não foi um dia que estava com alguém Disse que é profumado, está sentado na roupa Roupa Xuxa que prova Xuxa Porque proibida, mas é peticida, nunca fala de uvas Uh, we Está longe de tentar competir Comparação que até apañan choficia, mas Yeah, yeah E aí, e aí Xuxa Eu não me enganava, bo Tuve vez que eu me enganava, foi na festa E aí Estava tudo tranquilo, cansante A mim, a mim está ali, já se bebe Sona Sona, meto sona Sona cruza na street Sa roda na street, dentro de minha street Becci, vou olhar com a mente, sabi, mota, shit Becci, essa dose, fesha nova Te vi que pulova, te vi que pulova Chegam proformado, está sentado na roupa Xuxa que prova Fruta proibida, mas é peticida, nunca fala de uva Xuxa